Fabrinha, vamos estar de perto, né? Maravilhoso, né? Olha que top! Olha, olha que top! Olha que top, meus amigos! Olha os detalhes! Olha isso! Olha isso! Maravilhoso, né? Glorificado seja o nome do Senhor! Mais um efeito pra você! Fala aí, família! Tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio, que tá à base do canal Aqui Se Faz, Aqui Não Paga! Que nosso Pai eterno te abençoe, trazendo muita paz sobre a sua vida! Hoje é aula 3, pra que você aprenda tudo sobre, né? Efeito decorativo, pra você ganhar dinheiro e pra você também fazer na sua casa, tá? E a gente sempre vem aqui e deseja no fundo do nosso coração que Deus abençoe você e tua família, tá bom? Deixa eu te falar algo importante. O nosso canal é o maior canal de gesto 3D no Brasil, o maior canal de efeito decorativo. A gente foi o primeiro canal nas redes sociais aqui a montar grupo de aprendizado totalmente de graça. Se você observar, a gente não ativa nem a tecla Seja Membro, porque a gente acha injusto cobrar dinheiro de vocês, principalmente seguidores, pra trazer informação. Então aqui não, a gente fala a verdade pra vocês, tá? Hoje nós vamos aprender a fazer um mármore mesclado, né? Onde você pode usar a técnica com massa acrílica, mas também eu tenho que te frisar pra vocês sobre isso. E eu sei que vocês são inteligentes, vocês vão entender. Eu poderia chegar aqui e falar assim, gente, vamos usar a massa acrílica da masa, né? Porque ela tem ótima principalidade, não é isso? Eu estaria fazendo o meu comercial aqui, a nossa parceria com a masa. Mas eu tenho que te falar duas coisas importantes. Primeiro, quando você faz um mármore mesclado, né? Marmorato mesclado, porque são coisas diferentes, né? Efeito mármore, granito e marmorato. Quando eu falo pra vocês que dá pra fazer com massa acrílica, eu tô escondendo três coisas de você. Eu tô escondendo que existe, né? Uma massa de efeito, aonde você pode laminar com a desempenadeira, né? Com a sua desempenadeira profissional aí, de aço, trazer um brilho. Então, se eu não te falar isso, existe. E qual a diferença dessa massa de efeito decorativo, que tem também a massa, pra uma massa acrílica? Dez reais, tá? Ela é melhor pra quê? Lixamento, ela é melhor pra pigmentação e pra você trabalhar. Vocês estão entendendo? Então, é muito mais que vir aqui e fazer um vídeo caselo pra você. É isso que a gente precisa na rede social. Orientação. Outro ponto. Você sabia que vende um cimento queimado, que já é pigmentado, hidroreperente, que tem uma fluidez na massa ótima pra trabalhar, de várias cores, que custa 55 reais? E entenda o que o seu amigo tá falando, quem é a família que se faz e que não paga, sabe que eu tô falando a verdade. Você vai comprar uma massa acrílica de 45 reais, vai comprar um corrente de 5. Você vai gastar 50 reais. Meu, você tem uma massa pigmentada que custa em torno de 55 reais. E aí, qual que é o melhor? Eu tô mentindo pra vocês e tô falando a verdade. Uma massa acrílica pode ocasionar trincamento, tá? Então, essa massa de textura, e que também de efeito que você pode fazer, marmorato, e também efeito mármore, ela além de ter um acabamento, é fácil de laminação, de lixamento, de pigmentação, ela custa 5 reais mais caro. Então, isso a gente tem que falar pra você, né? Porque quando você traz aqui no título, efeito caseiro é mais chamativo, eu ganho inscrito, né? Ganho seguidor. Mas hoje, a gente entende que a verdade sempre vai ser falada aqui no nosso canal, né? Mesmo tendo bastante visualizações, ganhando inscrito ou não, tá? Tudo isso que eu vou fazer aqui, dá pra fazer com massa acrílica, mas já orientei a vocês. Show de bola. Tá vendo isso aqui? O efeito madeira da aula 1 tem uma playlist. Você pode fazer no chão e tu pode fazer na parede. Olha que detalhe bonito pra você fazer um painel de TV, cabeceira de cama, aí no chão, tá? Show de bola. E a gente vai aprender a fazer hoje o efeito marmorato mesclado na preto com branco. Show de bola? Acompanha a mistura aí. Espero que vocês gostem e daqui a pouco a gente volta. Eu vou trazer um vídeo como se fosse uma massa acrílica, né? Mesmo a gente usando a massa de efeito da masa, tá? Então, pra você entender. O que é que você vai fazer? Você vai colocar aqui a massa, né? Vamos fazer de conta que a sua massa acrílica, tá? Aqui, ó. Dá pra ver? Tá. Deixa eu baixar mais. E você vai pigmentar com três cores. Calma aí que eu vou ter que resetar o telefone aqui que a memória tá acabando. Calma. Tá limpinho. O que é que eu vou te falar? Você precisa... Deixa eu baixar aqui a câmera. Você precisa entender que primeiro, quando você tem um efeito branquinho, aquele branquinho, né? Com veio. Ó, use a massa acrílica, né? Ou a massa de efeito masa ou então, né? O cimento queimado da masa. Ó, compra corante branco porque tem gente que não sabe disso. Isso aqui, eu vou deixar a minha massa muito mais branquinha. Por mais que seja uma massa branca, quando a gente trabalha com efeito, ela fica muito melhor, tá? Então, aqui, ó. Você vai pegar uma massa, vai adicionar corante branco. Isso tem gente que não sabe. Flávio, mas a massa a massa já é branca, não. Você vai ver que aqui agora vai ficar super branco, tá? E a gente vai trabalhar com mais duas cores. A gente vai trabalhar com cinza, né? Vocês sabem que pra fazer o corante cinza é tingidor preto. Então, você vai ver aqui, ó. Tá aqui que tá acabando, ó. Ó, meu amor, tudo bem? Tô fazendo aqui um vídeo rapidinho. Ó. Botou corante preto, ó. Vamos trabalhar com três cores. Lembrando pra você que tem um cimento queimado, né? De quatro tons de cinza, tá? Então, fica muito fácil pra você fazer. Ó. Olha que top, ó. Cinzinho, tá vendo? Eu gosto muito de cinza. Mas se você optar, né, por cores laranja, verde, fica legal. Eu só não gosto é que tem gente que ensina aqui na internet fazer aquele roxo, vermelho. Não fica legal. Não tem... Aquilo ali é característica pra um hall de hotel, né, uma entrada de restaurante e não é esse tipo de tonalização que as pessoas têm feito, né? Laranja com roxo, com preto. Não, né? Então, isso é muito importante a gente orientar você. Você vai ver alguém fazendo e vai fazer na sua casa e vai destruir o teu sonho, tá? E agora, ó. Ficou um cinza bem escuro, tá vendo, ó? Ó, cinza, branco. Agora eu vou produzir mais um tomzinho mais claro de cinza, tá? Pra gente começar, ok? Mas é aquilo que eu te disse, tá? Pega a dica do seu amigo que eu tô te falando uma verdade. Vale muito a pena você trabalhar, né, com massa produzida pra isso, que é uma massa de efeito, né, da masa. Ou então você compra o próprio cimento queimado. Vale a pena um baldinho, né? Rinde muito e já vem pigmentado. Isso é dica top. Mas eu tô te ensinando aqui se fosse com massa acrílica, né, pra você ver que a gente não tem historinha. Vamos lá. Lembrando pra vocês que eu tô fazendo aqui, né, um quadro, tá? Então se você for fazendo uma parede grande, Flávio, eu queria fazer uma parede maior. Você pode usar uma espátula maior, né, que seria o correto pra que você não ficasse, né, muito tempo fazendo esse efeito, tá? Então a gente decide qual vai ser a posição, né? Diagonal de lá pra cá, daqui pra lá. Siga sempre a mesma sequência. Não vai fazer assim e depois assim, tá bom? Existe, né, um tipo de piso que a gente faz com isso. fica muito bonito. Eu já fiz esse trabalho. Depois eu vou trazer pra vocês. Agora, gente, aqui, ó. O que você faz aqui, ó? Cinza claro. Cinza, né, o mais grafitado. Ok? E o branco. Algumas pessoas fazem isso aqui e botam, né, na primeira. Não aconselho não que você tira muitas vezes, tá? Vou fazer de lá pra cá primeiro, ok? Ok? Não massacra agora tirando, tá? Então primeiro a gente faz isso. Ó. Um pouquinho de branco. Cinza. Vocês vão ver como vai ficar legal. Encostei do lado. Ó. 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 Espera um pouquinho pra você repassar, tá? Olha que top. sempre fazendo isso. Vou preparar aqui um pano de cinza e a gente finaliza, tá bom? Muito fácil, né? Muito sofisticado. Agora você vai ver como é que isso vai ficar depois que a gente der a segunda de mão, né, pra vir com o lixamento pra finalizar com outra aplicação e depois o produto de brilho, tá? Flávio, ficou muito branco ali. Não tem problema aqui, ó. Você tira. Pega o cinza mais escuro, ó. Quebra lá, ó. Ó. Gente, olha que lindo. Olha que perfeito. Olha que top, né? Maravilhoso, né? Bem manchado. E agora? Preste atenção no que eu vou fazer aqui pra que você entenda aqui. se você quiser algum detalhezinho preto, né, que algumas pessoas gostam, muito pouquinho, muito pouquinho, não extraja sem efeito. Você vai pegar aqui o próprio corante, ó. Aproveita que a massa tá seca. Bem sutil, tá vendo? Ó. Aproveita que a massa tá úmida, né? Bota corante. Tá vendo? Um pouquinho aqui, ó. Escolhe um ponto aqui, ó. De lado, ó. Aí. Dei uma acendida, acabou. Olha que maravilhoso. Top. Agora a gente espera secar pra dar a segunda mão. Gente, isso tá top. Vocês vão ver como é que isso vai ficar perfeito quando a gente fizer a aplicação aí, né, de um produto brilhando em cima, tá? Então a gente espera secar agora pra dar a segunda mão. Depois espera secar pra lixar. Vem com a terceira mão bem fina. Acabou, tá? Mas calma aí que vocês vão ver. Gente, isso aqui tá lindo, ó. Só dei uma mão, ó. Olha o detalhe disso, tá? Sempre falo isso, né, que as pessoas, ah, eu quero mais claro, eu quero mais escuro. Gente, é só diminuir o tom. Isso é muito prático, tá? O que que eu vou fazer aqui? Vou aplicar a segunda. É a segunda mão pra depois esperar secar e vir com o lixamento. Pra você entender, tá? Vamos lá? Agora você define o que você quer de mais. Flávio, eu quero deixar mais claro. A gente vai usar mais branco. Mais cinza claro, tá? Família, olha que lindo depois de seco. Secou. Dei três de mão, né? Agora a gente vai fazer o que? Dar um lixamento. A lixa não é pra você devastar e ver a parede, tá? A lixa é só pra você tirar, né, os calões e deixar ela lisinha. O ideal, se você lixar e perceber, né, que tá com bastante odulação, você aplica mais uma mão, tá? Então é de três a quatro de mão. Você passa duas, dá o lixamento, né, alinha e depois vem pra terceira você tonalizando a cor que você quer. Tá vendo aqui? Flávio, quero mais claro. Só usar a massa, né, pigmentada com branco. Não se esqueça disso, tá? Flávio, queria mais detalhes preto. Você pode colocar. E agora a gente vai lixar, né? Mostraram-nos um pouquinho de perto. Olha como é que isso ficou muito legal. É claro que quando eu passar agora a resina ao verniz PU, ele vai puxar mais o preto, tá? É normal. Agora o que eu quero te dizer. Se você lixar muito, se você ver que tá ondulado, você vai fazer a quarta aplicação. Por quê? Aí você faz ela bem raspada, tá? Só pra completar mesmo, né, alguma parte que arranhou, né? Então, isso é só pra você completar. Tá? Fiz o lixamento e agora? Vou passar um pano seco pra remover a poeira. Algumas pessoas passam pano úmido e vem logo com a resina em cima. Dá errado. Não pode. Água com produto a base de solvente não dá. Então a gente passa o pano seco, remove toda a poeira e vem com a aplicação agora da resina aqui. Valeu? Vamos lá, ó. Vamos usar a resina base de solvente de masa. Aquela que a gente usa pra telhado, pra pedra, né, que eu te falei. Que a gente passa até em chão, tá? Coloquei a bandejinha da castor. Tem que retirar a poeira, tá, gente? Senão você vai passar, vai manchar, tá? Não pode. Passa um paninho seco, tá? Rolinho da castor. Aqui a gente tá usando um rolinho de cerda macia. Tá? São duas demãos que você tem que dar. Tá? Mas na primeira a gente já vai finalizar e depois eu mostro no Instagram como é que ficou, ok? Olha aqui o que que vai acontecer. Gente, é linda, não é? Maravilhoso, né? Flávio, eu quero eu quero mais claro. Só usar mais o tom branco, tá? Tá bem, né? Vamos estar de perto, né? Maravilhoso, né? Olha que top. Olha. Olha que top. Olha que top, meus amigos. Olha os detalhes. Olha isso. Olha isso. Maravilhoso, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Mais um efeito pra você. Lembrando que o ideal é que eu dê mais uma mão. Um efeito mesclado, né? Branco com preto. Muito fácil de fazer, né? Sem dificuldade. Comenta aqui no vídeo o que você quer ver. Deixa aqui nos comentários. É muito importante pra mim a cor que você quer ver. ainda falta raça corteira, cimento queimado, cimento perorizado. Ainda falta, né? Tijolinho, rusco, filete. Falta muita coisa top. Então essa aula pra você sair daqui profissional e ganhar seu dinheiro e deixar sua casa linda, tá? Tamo junto. Que Deus nos abençoe. Família de vencedor. Se inscreve no canal, hein? Obrigado. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.